E aí, gente! Eu sou a Andressa, franqueada da empresa Sonhar. Vou mostrar pra vocês mais uma das minhas compras. Olha esse short aqui, que coisa mais linda! É da 3V5. Olha atrás, que lindo! Todos os detalhes. Mais um, ó. Muito bonito, gente. Tecido maravilhoso. A camiseta, 100% algodão, ó. Bordada. Essa é a preta. Essa é a Kaki. No vídeo parece branca, mas ela é um amarelinho bem clarinho. E a azul, azul marinho. Uma blusinha de renda. Olha que linda, gente! Olha a rendinha dela, que graça! Dois conjuntinhos. Olha só! Um verdinho e um rosa, ó. A estampa é a mesma, mas são cores diferentes. Eles vêm com um shortinho, ó. Um short feminino, jeans. Da Off Prince. Duas bermudinhas Tactel, ó. Olha lá a caixa. É... Vem com tudo embaladinho, tá, gente? Ó, eu tirei tudo pra vocês verem, pra facilitar a nota fiscal. Olha esse macacão, que lindo! Ele tem bolsa aqui, ó. Lindo, lindo! Todo correndo, ó. E mais esse macacão. Florido. Muito bonito. É um tecido bem levinho. E é isso, gente. Pra quem ainda não comprou, quem não se cadastrou, se cadastre. Não perca tempo, tá? Vale muito a pena. É muito bom mesmo. Sonhar é que você pode. É muito bom mesmo, gente. É muito bom mesmo, gente.